Mariana Mariana Disse adeus Mariana que eu já vou-me embora É gaúcha de verdade de quatro costados Usa chapéu grande e bombacha espora E eu que tava vendo o caso complicado Disse adeus Mariana que eu já vou-me embora Nem bem roupeu o dia, me tirou da cama Ensilhou o tortilho e saiu campo afora E eu fiquei zangado e saí dizendo Adeus Mariana que eu já vou-me embora Nem bem roupeu o dia, me tirou da cama Ensilhou o tortilho e saiu campo afora E eu fiquei zangado e saí dizendo Adeus Mariana que eu já já vou-me embora Ela não disse nada mas ficou cismando Que era dessa vez que eu daria o fora Pegou uma suiteira e veio contra mim Eu disse larga Mariana que eu não vou-me embora Ela não disse nada mas ficou cismando Que era dessa vez que eu daria o fora Pegou uma suiteira e veio contra mim Eu disse larga Mariana que eu não vou-me embora Ela ficou danada e foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e jogou o porta fora E eu fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus Mariana que eu já já vou-me embora Ela ficou danada e foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e jogou o porta fora E eu fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus Mariana que eu já vou-me embora Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o céu e o mar Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Como brilha o sol No azul sem fim Como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Voarei no céu Como um beija-flor Escreverei no ar Escreverei no ar Frases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Voarei no ar Voarei no céu Voarei no céu Como um beija-flor Escreverei no ar Frases de amor Frases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Amor é tudo Amor é tudo Fica amor Por favor Não diz de amor Fica junto Que contigo Eu me amarro Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oi, vem bailar Vem dançar Só de corpo Bom demais ter você Comigo Comigo Amor é mil Te pegar Te abraçar Te encher De beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Fica amor Por favor Não diz de amor Fica junto Do que contigo Que contigo Eu me amarro Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oi, vem bailar Vem dançar Só de corpo Bom demais ter você Comigo Amor é mil Te pegar Te abraçar Te encher De beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Fica amor Por favor Não diz de amor Fica junto Do que contigo Que contigo Eu me amarro Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Oi, vem bailar Vem dançar Só de corpo Bom demais ter você Comigo Amor é mil Te pegar Te abraçar Te abraçar Te encher De beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Te abraçar Te abraçar Te abraço Te abraço Te abraço Te abraço Quando te conheci, nunca imaginei Que um dia fosse me apaixonar Eu nunca pensei que seus lábios lindos Um dia pudesse beijar Mas aos poucos tudo foi mudando E no meu coração algo sente nascer Uma doce loucura se apossou de mim E agora tudo que eu quero é você Meus pensamentos vão pelo ar Dentro de mim tu vive a bailar Nessa aventura de viver No paraíso encontrei você Meus pensamentos vão pelo ar Dentro de mim tu vive a bailar Nessa aventura de viver No paraíso encontrei você Quando te conheci Nunca imaginei Que um dia fosse me apaixonar Eu nunca pensei Que seus lábios lindos Um dia pudesse beijar Mas aos poucos tudo foi mudando E no meu coração algo sente nascer Uma doce loucura se apossou de mim E agora tudo que eu quero é você E agora tudo que eu quero é você Meus pensamentos vão pelo ar Dentro de mim tu vive a bailar Nessa aventura de viver No paraíso encontrei você Meus pensamentos vão pelo ar Dentro de mim tu vive a bailar Nessa aventura de viver No paraíso encontrei você Meus pensamentos vão pelo ar Dentro de mim tu vive a bailar Nessa aventura de viver No paraíso encontrei você Meus pensamentos vão pelo ar Dentro de mim tu vive a bailar Nessa aventura de viver No paraíso encontrei você No paraíso encontrei você Meus pensamentos vão pelo ar Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escuta o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar Que vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Ele não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escuta o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Ele não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão E descobrir que ele é só ilusão Ele não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Te conheci criado Criança, quando você morava na aldeia Você era uma menina feia De chinelinho nos pés Sempre despenteada Saia rasgada nas cadeiras O dia inteiro abanando a peneira Na colheita do café Te encontro agora Completamente diferente Tão bonita e atraente Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Ai quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Quem diria que você Iria ficar tão bonita Não usa mais o vestido de chita Nem a sandália de amar Ficou moderna agora Lindas curvas na cintura Parece mesmo uma escultura Delicada no andar O tempo transformou Aquela menina feia Num corpinho de sereia Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Ai quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Menina da aldeia Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti